Salve rapaziada, tamo aqui agora no react de coração de gelo, meu coração está gelado Meu coração é aquela música do... Coração de gelo já parou Oh 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 Meu Deus do céu, tá ligado né meu mano que eu não dou meu anos O álbum do Will é o melhor álbum que eu já vi em anos Pode parar né mano que o rap é bem comum Salve para toda a produção Rapaziada, se não tá acompanhando o canal aí Infelizmente mano, só tenho a te dizer o seguinte Você tá por fora e tá triste e depressivo Quer ficar feliz? Vai ver aí todos os reacts do álbum do Will que a gente tá fazendo aqui no canal Acompanha com a gente, a gente acompanha essa saga incrível desse álbum Ah e agora a gente vai reagir aqui no coração do gelo Que nos falaram que é a melhor faixa do álbum O cara falou ali que ele mais gostou Não, vou me entregar então, vou me entregar pra ela, tá ligado? É tudo isso mesmo, pra mim até agora o que eu mais gostei foi Coração Vai coração, tocou de um jeito Eu ia falar essa Ó o Gabriel dos Santos falou que já comeu o rampesco Aí não rampesco, como assim ele já deu pra outro cara? Ah, aqui é romântico né rapaziada, o amor é pra todo mundo Olha o amor Ó, Manual de Coração de Gelo, ele botou fogo Manual de Coração de Gelo, capítulo 6 Pode crer que dá pra todo mundo O barulho, cara Ah, 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 ah Kirikirirap, kirirap, 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 boy Ainda tem grana a fazer por aí Não vai te ligar nem chamar pra sair Cai pra noite, vai, deixa o baile seguir Mas que falta de sorte O coração quebrado, fumando onda forte Várias bunda no lugar, mas nada que me importe Só de olhar lá no fundo do olho Eu já sei que nenhuma faz como tu faz Já apresento essa neném com cara de malvada Descendo do Uber com as cunhadas Fumo ver e com gosto de hoje a mãe arrasa Vê, vê Esse cara puma muito vento Me promete prazer, preciso de amor não Já me conformei que eu não vou segurar sua mão Mas tudo bem, tudo tudo bem, tranquilão Se ela me magoar, eu ligo a outra que ela tem mó bundão Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer o isqueiro Essa pista desconsiderando o nego A nega é coração de gelo Essa bebê cara é foda, ela me deu nó Ela não quer mais amor, só quer dinheiro Deixa eu pegar o gelo do seu coração Primeiro nós fode, depois fuma um balão Ficou com tesão, não brilhou do cordão Nem pense em romance, ela só quer tapão Tranquilão Nossa, essa vibezinha é meio reggaeton, afro-regg É regra Tá, olha Tá ligado? De vetim criminal, caralho É, mas vetinho criminal tem um só, desculpa Porra aí, com todo respeito, rampesco Eu sou vetinho criminal, porra As mina vem, querendo pegar na minha pistola Eu falo, você vai bater pra mim, tem tantos vezes KK47 Ai, qual foi, vetinho? Papo reto, mano Qual foi, Leviando? Aqui é Leviando Leviando, você tá de sacanagem com a minha cara Você tá zoando, você tá cascando, porra Yo, é lá de vestido azul, baby Esse mano me tirando, eu volando O trinquete cheio de bala Carabizão, meu mano, que eu tô aportando Com o que no potinho da lá Eleviando, real, vetinho criminal Eu vou te furar Você tá ligado, mano, caralho, aí Eu mando vários escrevendo aquela pra nega Você tá ligado Me dá teu papo, meu A nega Achou um negócio ali Achou um coração, velho Pode crer, caralho Foda, eu acho foda, tá ligado? O que aconteceu? Ele transformou o coração dele em joia Em joia, em crack É, basicamente, mano, eu me perdi aquela história, tá ligado? Não, não, eu não me perdi nada Tá ficando maluco, perdeu esse tribo Ah, ele tá cantando reggae aí Felizão, botou fogo no livro Não, mano, não, 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 não Ah, o livro que ele escreveu antes Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? Ferraram tanto com o Will Achou que eu ia falar Foda, né? Fala depois, aí nós já tô Isso é hipócrita do caralho Porque ele escreveu um manual de como amar errado Tipo assim, ele é especialista em amar errado Porque fizeram isso muito com ele, tá ligado? Prenderam o coração dele Mostraram pra ele como não deve ser o amor E aí o Will, o que que ele fez? Irmão, não vai ficar assim Vou escrever um manual de como amar errado Espera aí que minha vida tá me ligando Oi mãe, tô em live Tô com rampesco Oi, tu tá onde? Tô com rampesco aqui Tô em live reagindo ao álbum do Will Ah, tá Tu vai dormir aí ou tu vem pra casa? Eu acho que eu vou pra casa Que eu tô sem lente aqui e tal Dorme comigo hoje Tá? Beijo Beijo, te amo, tchau E vambora, muito obrigado A melhor sem dúvidas Vamos continuar Acho que a gente vai entender Com o decorrer do bagulho também